e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater as conquistas alcançadas com a Lei Complementar nº 68 de 2022, que alterou a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, especialmente em relação ao parágrafo 4º do artigo 207, que passou a prever que a promoção por termos de serviço à graduação de cabo poderá ser concedida em qualquer data com efeito retroativo para todos os fins de direito, a data em que o militar tiver completado sete anos de efetivo exercício. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento a mesa dos trabalhos o coronel PM Neilton Rodrigues, chefe de gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar, representando este ato, o coronel PM Rodrigo Piazza do Nascimento. Também convidamos o coronel PM Fábio Daldegan, diretor da Diretoria de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, neste ato, representando o coronel PM Erlon Dias do Nascimento Botelho, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Convidamos a tomar assento a mesa dos trabalhos também o subtenente PM Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Convidamos também para tomar assento a mesa dos trabalhos o subtenente PM Márcio Eustáquio Vieira Lopes, diretor jurídico do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, neste ato, representando o sargento Amaurício Soriano de Oliva, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Também convidamos a tomar assento a mesa dos trabalhos o sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar de Minas Gerais. A presidência também registra e agradece a presença da tenente-coronel Cleia Gonçalves. Eu sei. Assessora da Presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A presidência agradece a presença dos convidados, do nosso público presente. Na qualidade autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Eu gostaria de dizer aqui da importância desse debate, até porque o direito aqui consolidado, especialmente do parágrafo 4º do artigo 207, que contém o seguinte teor, a promoção por tempo de serviço e a graduação de cabo poderá ser concedida em qualquer data e seus efeitos retroagem para todos os fins de direito, a data em que o militar completou sete anos de efetivo exercício. O fato é, ao cobrar do comando da Polícia Militar, recebemos o seguinte ofício, que faço questão de fazer a sua leitura na íntegra. Ao excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Rodrigues, resposta à Lei Complementar 168, ofício 0070-2023, protocolo 7064-2023, Sarinhas. Senhor deputado, cumprimentando cordialmente e incumbidos pelo senhor coronel, comandante-geral da Polícia Militar, vimos tratar acerca do teor do ofício referenciado, pelo qual solicita atenção quanto à aplicação do artigo 20 da Lei Complementar 168-2022. Cumpre-nos esclarecer que referente à promoção por tempo de serviço dos soldados de primeira classe à graduação de cabo, ao completar sete anos de efetivo exercício, mencionados nos artigos 20 e 21 da Lei Complementar 168, que alterou a Lei nº 5.301, de 69, que contém os estatutos militares de Minas Gerais, o comando da Polícia Militar de Minas Gerais esclarece que, um, a promoção das praças é prevista no capítulo 2, do título 2, do EMENC, sendo que a promoção por tempo de serviço à graduação de cabo é tratada no parágrafo 4 do artigo 207 e também no capítulo 2 do artigo 214. Dois, com a aprovação da Lei Complementar 168, verificou-se que existem dois enunciados normativos que disciplinam de forma diferente o mesmo tema. Três, o parágrafo 4 do artigo 207 estabelece o prazo de sete anos para a retroação da promoção à graduação de cabo e o artigo 214, manteve oito anos como tempo mínimo de efetivo serviço para a promoção de soldado de primeira classe. Desta forma, é necessário estabelecer qual dispositivo legalmente deverá prevalecer. Assim, foi solicitado ao órgão estadual competente para aparecer sob a matéria. Tão logo a Polícia Militar receba o parecer final a respeito do conflito normativo detectado, a tropa será informada imediatamente das medidas decorrentes a serem adotadas. sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para manifestar a vossa excelência os protestos de estima e consideração. Lucas Matheus de Souza Emílio, Tenente-Coronel PM, Subchefia da Arinhas. O ofício está datado no dia 10 de abril de 2023. Eu inicio a nossa fala trazendo aqui a leitura da cópia do ofício e, antes mesmo de passar para as nossas entidades de classe e também concluir a nossa contextualização, porque aqui nós temos documentos, uns emitidos pela própria GE, outros pela própria Polícia Militar e outros dispositivos legais que aqui nós traremos, seria de bom ouvir que pudéssemos ouvir a Polícia Militar para saber se a Polícia Militar trouxe algo novo ou se a resposta é a mesma, se a GE se manifestou, até para que nós possamos concluir aqui a nossa contextualização sobre quais argumentos nós reafirmamos que a Polícia Militar deveria estar cumprindo o parágrafo do artigo 207. Mas, antes de adentrar e respaldar a nossa afirmação, nós passaremos a palavra ao coronel Neilton Rodrigues, que é o chefe de gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar. Comandante, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia, deputado. Os já nominados pela mesa, vou tentar ser aqui mais objetivos, porque eu sei que o tempo aqui de todos vale muito. Esse é um assunto que nos foi trazido, e aí eu endosso aqui a fala do deputado num nível de questionamento à polícia, e, olhando para a legislação, a resposta realmente está baseada nesse ofício. Dentro do princípio da legalidade, a instituição, toda vez que depara com uma situação que ela não tem certeza de qual caminho adotar, o superdâneo da Lei Complementar 83, de 2005, que trata das competências da GE, faz-se instar que aquele órgão fale para a gente qual o caminho, até porque, de uma certa maneira, uma vez falando, a autoridade tem condições de adotar as medidas competentes e consequentes daquela questão de aplicação legal. Lembrando que esse conteúdo ainda é trazido por outras esferas de competência, uma vez que a gente vê que o bombeiro também tem uma questão normativa idêntica, uma questão de paridade, e, olhando para isso, a instituição realmente precisou recorrer à GE, que, por sua vez, nos respondeu há poucos dias, que, analisando o tema, viu a necessidade de ingressar em juízo como uma ação direta de inconstitucionalidade na percepção da GE. Então, hoje, status, a PM aguarda posicionamento da GE e decisão do Tribunal de Justiça para que a gente possa adotar as medidas previstas em lei conforme a decisão, assim, for ratificada. Coronel Alessandro Fábio Daldegan, o senhor tem a palavra. Senhor deputado, excelentíssimo, na pessoa de quem eu cumprimento todos aqui na mesa, bom dia a todos, todos que nos assistem. Nobres deputados, senhores, o bombeiro também teve a mesma percepção da polícia militar no que tange à dicotomia dos artigos lá do estatuto, porém, diferentemente, nós passamos por uma situação um pouco mais confortável, deputado, porque, mesmo com a incidência dos sete anos, nós não temos ainda turmas em condições de serem promovidas. Então, nós teremos uma turma de 397 em 2024, uma turma de 489 em 2027, e uma turma de 151 em 2029. Então, nós ainda não temos a incidência de necessidade de aplicação do novo normativo da U68, do que tange aos sete anos, porque ainda nós não temos turmas em condições de serem alcançadas por esse dispositivo. Então, de certa forma, nós aguardamos o desenrolar dessa questão e esperamos o melhor posicionamento de todos para que todos saiam, de certa forma, ganhando tantos militares nas suas... Eu entendo que por arrastamento... ...seus anseios, quanto às corporações nas suas necessidades. Certo, deputado? Ok. Bom, então vamos lá, vamos concluir aqui. Eu farei aqui a contextualização das informações que nós trouxemos aqui e imediatamente passamos às nossas entidades de classe. Fizemos aqui um compilado de informações que a administração pública, por mais que ela alega o princípio da legalidade, não é bem assim quando há um benefício para os servidores. Então, nós temos aqui a lei complementar, a sua alteração, como já foi lida aqui por mim, e o artigo 207, ele antecede o 214. O artigo 207 trata das disposições gerais, portanto, no entendimento da aplicação das normas, aplica-se primeiro a disposição geral que está no 207. Então, o comando da Polícia Militar, não é o caso do bombeiro, o bombeiro aqui já deixou claro, está em débito com a promoção dos soldados a cabo com a devida retroação. E aqui eu faço o seguinte, nesse levantamento, nós temos aqui o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Olha, quando seja com ela incompatível. Então, se eu tenho, subtenente Éder, um novo texto na norma geral, que está nas disposições gerais, que está no artigo 207, em que um outro texto contraria, a lei de introdução ao Código Civil é muito clara. A lei posterior revoga a anterior quando seja com ela incompatível. Então, se nós temos dois artigos com um incompatível com o outro, a lei posterior revogou. E isso serve de balizamento exatamente nas falas aqui do coronel Neilton Rodrigues. O princípio da legalidade, a primeira frase que o coronel trouxe aqui para a gente. E é exatamente esse princípio que a Polícia Militar se baseou recentemente em uma resposta encaminhada aqui, quando nós cobramos a aplicação da alíquota de contribuição sob a Lei 10.366, que é de 8% dos militares, e não cobrança da previdência aos nossos pensionistas. E a resposta do comando da instituição foi com base no mesmo raciocínio. Então, a regra, primeiro, a disposição geral. Em parecer da AGE, 13, 16, 306, no dia 23 de fevereiro de 2021, diz o seguinte, item 8, na qualidade de norma geral, referindo a Lei Federal 13.954, que alterou a líquida de contribuição dos militares estaduais. Não afasta a aplicação de legislações regionais naquilo que for incompatível com a norma geral, no âmbito dos Estados-membros. 9, item 9. Nesse sentido, a Advocacia Geral de Estado já se manifestou em diversas oportunidades. Ou seja, aqui ele alega a norma geral. Mais adiante, o comando da Polícia Militar, agora, no dia 10 de abril, ou melhor, 4 de abril de 2023, praticamente, quase na mesma data que deu essa resposta, dá a seguinte resposta a um questionamento desta comissão, da Comissão de Segurança Pública, quanto à não aplicação. Agora, se a Polícia Militar prima pelo princípio da legalidade, eu pergunto aos senhores que estão acompanhando agora ao vivo, pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Então, por que não passou a aplicar a Lei 10.366,90, no que tange a contribuição previdenciada dos militares, e continua aplicando o dispositivo da Lei Federal, cuja alíquota é maior, que é de 10,5%. Sendo de conhecimento da Instituição Polícia Militar, da Advocacia Geral de Estado, que a lei, o trecho da lei, foi julgado inconstitucional pelo pleno do Supremo e a sua vigência é a partir de janeiro de 2023. A modulação foi determinada pelo Supremo. Assim, a resposta do comando da Polícia Militar. Ao excelentíssimo senhor deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Assunto, resposta ao requerimento de providências 435-2023, ofício 71-2023, protocolo 70-251-2023, Arins. Pensionista, a previsão dessa alíquota em norma federal ensejou a judicialização, junto aos diversos órgãos do Poder Judiciário, em especial ao Supremo Tribunal Federal, destacando-se o recurso extraordinário, 1.338,750, tema 1177, julgado em 22 de outubro de 2021, DJ, Diário de Justiça, 213, de 27 de outubro de 2021, por intermédio do qual o plenário daquela corte afirmou o seguinte tese, a competência privativa da União para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares do Corpo de Bombeiros Militares, art. 22 e 621 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 103-2019, não exclui a competência legislativa dos Estados para fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954-2019 no ponto incorrido em inconstitucionalidade. ocorre que essa decisão federal não vinculou a administração pública militar em Minas Gerais, razão pela qual, considerando a necessidade de observar a estrita legalidade por parte da administração pública, até que norma seja formalmente esperada, a PM-MG continuará aplicando. Então, é que nós estamos com uma resposta, subtenente, que a PM reconhece que o trecho da alíquota é inconstitucional, reconhece que ela tem que ser baseada na estrita legalidade, no entanto, continua aplicando a mesma alíquota de 10,5% e não de 8%, até porque a outra norma não foi sequer derrogada. Então, está aqui a resposta recente, encaminhada ao Poder Legislativo. Ora, se nós temos aqui esses dispositivos, então, aqui nós temos um outro dispositivo aqui que foi colacionado aqui pela assessoria, também um outro parecer da própria GE, onde ela diz o seguinte, parecer 16.306, 23 de fevereiro de 2021, e tem 9, a nova ordem constitucional vigente após a emenda constitucional 103 de 2019, impõe a harmonização das normas, devendo o intérprete forte no princípio da unidade da Constituição, encontrando um entendimento que afaste o aparente antagonismo entre as regras. se nós temos uma lei de introdução fala que, se houver algum dispositivo contrário, aplica a lei posterior, isso é estrita legalidade, e a administração não cabe a ela questionar, não cabe a ela duvidar, cabe a ela aplicar a lei e a estrita legalidade, a estrita legalidade é a lei posterior. Então, nós temos aqui um confronto de dois dispositivos, onde que a lei de introdução ao Código Civil é clara, a própria Polícia Militar, numa resposta recente, nos traz uma informação em que ela aplica a lei posterior. a Polícia Militar está continuando aplicando a lei posterior quando fala de contribuição previdenciária, mesmo sabendo ela que o Supremo Tribunal Federal julgou o dispositivo como inconstitucional. Onde está a estrita legalidade? Então, quando é para beneficiar os militares, aí há um impedimento maior. Quando é para beneficiar a base da Polícia Militar, sempre tem um senão, sempre tem uma postura restritiva do carimbo do não. Então, como é que nós ficamos aqui? Continuamos a pagar a alíquota de 10,5 com um trecho da norma que todos nós já conhecemos o julgado, com a vigência a partir de janeiro, com a vigência a partir de janeiro, a Polícia Militar continua aplicando. Por que não? Vou cumprir a estrita legalidade. Mas, quando chega aqui um dispositivo no estatuto, aí já não vale mais. Aí nós estamos em dúvida. Então, assim, é preocupante a postura da instituição em determinado momento, ou seja, eu aplico a regra posterior. Num segundo momento, ou seja, quando foi para cobrar uma alíquota maior dos servidores militares e de pensionistas que não era cobrado, aí a Polícia Militar se manteve com a lei posterior, mesmo sendo ela inconstitucional, mesmo ela sabendo em resposta dada que ela era inconstitucional. A norma posterior agora que diz respeito a uma mudança que não foi sequer arguída, a constitucionalidade dela, a inconstitucionalidade, aí já não vale a aplicação do dispositivo que a lei posterior está incongruente e, portanto, aplica-se a lei posterior e não aplica o trecho da norma anterior. Eu queria fazer essas colocações até para demonstrar aqui que há uma incoerência por parte do comando da Polícia Militar em documentos diferentes e temas diferentes, mas se tratando de leis, aplicação de leis. Então, eu trouxe aqui o tema da Previdência para demonstrar o seguinte, quando o Estado quer cobrar do servidor, aí vale qualquer coisa, seu treinante entra. Quando o Estado quer reconhecer um benefício e é o que nós precisamos, porque a ASPRA, a ASCOBOM, o Centro Social dos Cabos Soldados e o nosso gabinete é mais cobrado, é por nossa base e é especialmente pelo Cabo Soldado que nós mais somos cobrados. A gente, eu entendi e continuo entendendo que a postura da instituição Polícia Militar nesse aspecto está na contramão, que deveria ser na defesa da base, na defesa da instituição e pegar-se o próprio argumento da GE e falar eu vou aplicar. Se o governo falar que eu não aplico, então que venha a ordem contrária do governo, porque a lei foi aprovada. passa a palavra para o subtenente Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e do Cabo Bombeiro Militar. O senhor tem a palavra. Bom dia a todas e todos. A pessoa, presidente dessa comissão, o deputado Sargento Rodrigues. Eu cumprimento aos demais integrantes da mesa, aqueles que nos assistem e nos acompanham ao vivo pela TV Assembleia. Senhor deputado, com devido respeito, eu acho que o nosso foco agora é a GE. Foi uma novidade que nós recebemos aqui, pelo que o coronel Neyton nos informou, que ela judicializou este questionamento. Então, primeira coisa, a lamentar é a não presença aqui da GE ou através de um representante seu. Isso é lamentável. Do governo. É. Do governo tem uma outra fala que é mais enfática um pouco ainda. É lamentável não estar aqui sentado conosco um representante da Advocacia Geral do Estado. Desde que surgiu esse embrólio, vamos assim chamar, esse chamado conflito aparente das normas, nós procuramos o comando e fomos informados. Olha, nós estamos questionando a AGE para ver o parecer, como é que vem essa questão. e não procuramos o bombeiro, exatamente porque sabíamos que não tinha militar nessa condição, lá no corpo de bombeiros. Nós tivemos semana retrasada, na verdade, no dia 5, nós recebemos lá na ASPRA a visita do nosso comandante-geral e questionei novamente disso, olha, a questão está na AGE. Então, eu entendi que o foco, naquele instante, momento, já não era mais as instituições, porque estavam, sob análise, um parecer que nós aguardávamos a sua elaboração e publicização dele. Eu me esqueci a data, nós fizemos um podcast lá na ASPRA, que eu trouxe um advogado, o doutor Novaes, e nós fizemos um questionamento à AGE. E a AGE nos informou, no dia 27 de abril, deputado, que estava em análise ainda esse documento. E, antes de vir para cá, eu liguei para o doutor Novaes, e disse, olha, a minha fala lá na Assembleia vai ser, se a AGE não nos der uma resposta até sexta-feira, na segunda-feira, nós vamos ajuizar uma ação com exibição de documentos. Mas isso também faz-se agora prejudicado, em razão de termos sido cientificados aqui que a AGE já entrou com uma ação direta de incondicionalidade. A ASPRA, ela tem todo o interesse de entrar nessa ação com uma micoscúria. Todavia, nós precisamos, em face do nosso estatuto, de uma Assembleia para que autorize isso. Por quê? Primeiro, que nós temos que defender os nossos associados. por mais que esta matéria, ela diga respeito a todos os soldados, a legitimidade ativa processual da ASPRA é em razão dos seus associados. Vamos conhecer a peça, argumentar, e ver se nós podemos entrar com um amigo escuro terceiro interessado nesta ação. e aí, eu acho que eu chamo de repolho, mas não pode não, não é? Eu acho que é interessante depois, se for o caso, bom, a cada entidade sabe o que faz, não sou eu que vou dizer o que vou fazer. Mas, deputado, acho que chama a atenção também, um outro detalhe aqui, a forma autocrática com que esse governo tem tomado as decisões. Eu não estou aqui para defender o comando da instituição, de nenhuma das instituições, eu defendo a instituição. Mas nós temos sido atropelados de diversas razões. A alíquota, que continua sendo descontada de 10,5%, até onde eu tenho informações, é também um parecer da AGE. Ou seja, obriga, trato senso, as instituições. Então, não é ato deliberado dos nossos comandantes continuar descontando 10,5%. A AGE, olha, tem que continuar. mas mais estarrecedor ainda é que o fim da contribuição patronal da 13,9,5,4 não se deu através de um parecer da AGE, se deu através do ofício do então secretário Matheus Simões. Então, esse é o Estado autoritário, autocrático que estamos vivendo e que, diga-se de passagem, diz a todo instante e momento o que é democrático, o que é um governo. Então, veja bem, não me assusta, e aí a gente acompanha os soldados, a frustração, essa decisão, eu disse isso, eu fui procurado pelas comissões e eu disse isso, que, certamente, a AGE ajuizaria essa ação. Foi dito e feito, dito e feito. Então, ou seja, é um governo que poderia ter dialogado. Sim, sim. agora, uma coisa eu digo também com muita tranquilidade, meus amigos. O processo agora, ou seja, a contenda agora está no Poder Judiciário. Então, nós podemos argumentar a cronologia com base na lei de introdução ao Código Civil, parágrafo segundo, ciso quarto, desde que com terceiros interessados. Por outro lado, por outro lado, eu também entendi, e aí eu não estou aqui para fazer defesa de comando, basta nós, o deputado já estava aqui nesta casa, a lei complementar 100, quando foi aprovada, e aí os professores que estavam na rede pública, não é, Márcio? Você lembra disso, não é, Márcio? Agora não posso chamar de repolho, não. Efetivaram todos os servidores da educação. Fugindo aí o artigo 37 da Constituição, efetivou todo mundo, colégio, todas as escolas. em 14 de abril de 2014, o STF julgou inconstitucional, o que ele fez? A lei complementar 100. O que o STF disse? Olha, aqueles que já tiverem aposentado, continuam pelo Estado, aqui modulou a sentença, que isso foi em abril de 2014, aqueles que aposentarão até dia 31 de dezembro, beleza, e a partir de 1º de janeiro foi todo mundo para a rua. E eu entendi a preocupação do comando, porque imagino os senhores também, se promove agora, a AGE entra com a DI daqui 4, 5, 6, 10 anos, derruba esse efeito agora, o que vai ser a carreira de cada um? Eu me sinto agora, deputado, com toda tranquilidade, mais confortável em defender a promoção dos militares agora, porque nós vamos questionar uma lei, se nós conseguimos, acabou. Do que aquela comissão que me procurou, por que a ASPRA não entra com a ação coletiva? Primeiro, nem todo mundo é associado da ASPRA. Eu entro com a ação coletiva, eu não sei qual, eu estaria dando para a AGE o argumento. Ela combate, agora não, agora nós vamos combater o argumento da AGE. E outra coisa, se eu entro com a ação coletiva, digamos que no campo da teoria eu tenha lá apenas um associado, graças a Deus, não é isso, e os outros 5, 6 mil militares que não são associados, o efeito dela prejudicaria todos os outros, os senhores, por isso é que nós não entramos com a ação coletiva. mas agora sim, agora nós temos, a partir da AGE, o que nós queríamos. Ela se posicionou e entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu vou seguir os trâmites legais do nosso estatuto, pedir autorização assemblear, e vamos manifestar com os nossos argumentos, que agora sim, agora no campo jurídico, nós podemos atacar essas decisões. E, para encerrar, me preocupa essas ações de governo, o que ele tem feito para conosco. Então, assim, quando nós temos duas decisões que os comandos das nossas instituições adotam, com base num parecer da AGE, nós estamos levando para o campo jurídico. Mas me preocupa mais, nós estamos ainda sem o patronal, com base na 3954, que se ele diz que não vale, enfim, numa canetada, acabou com o patronal, através de um ofício do hoje, então, vice-governador de Estado. O que esperar deste governo para com as forças de segurança pública? Então, para encerrar, eu quero dizer que a ASPRA vai estar tomando conhecimento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos, sim, possuímos a legitimidade ativa de defender os nossos associados e, assim, se a Assembleia que nós precisamos trabalhar na instituição, aprovar, nós estaremos entrando com a Mico Escuro como um terceiro interessado na estação direta de inconstitucionalidade promovida pela Advocacia-Geral do Estado. Muito obrigado. Agradecemos ao subtenente Éder Martins. Passamos a palavra ao subtenente Márcio Eustáquio Vieira Lopes, que é o diretor jurídico do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. É um prazer, é sempre um prazer estar aqui com vossa excelência, aqui debatendo o direito e, principalmente, os interesses da segurança pública. Como também vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, e isso nos interessa muito e nós temos, em vossa excelência, o senhor sabe disso, um carinho muito especial dentro da nossa comissão. Quero dar o meu bom dia a todos os senhores, o coronel Neilton, quem eu já conheço há mais tempo. É um prazer revê-lo. Ao senhor coronel Bombeiro, é um prazer conhecê-lo. A todos os que estão presentes, aqueles que nos assistem, eu vou iniciar a minha fala aqui, senhor deputado, dizendo que eu concordo com vossa excelência em número e grau em tudo que vossa excelência colocou aqui para todos. Eu não vou mudar uma vírgula naquilo que foi dito por vossa excelência aqui, inclusive essa comparação feita por vossa excelência no que tange à questão da promoção relacionado, é uma comparação feita com essa questão da Previdência. Nossa, dos 10,5%. Brilhante, muito bem colocado por vossa excelência, eu quero parabenizá-lo, porque eu entendo que foi de suma importância essa comparação feita por vossa excelência. Concordo com aqui o nosso amigo, o subtenente Eder, quando ele disse que vai se habilitar nos autos dessa ação direta de inconstitucionalidade que vai ser proposta pelo Estado, já foi, e o CSS vai também vai também se habilitar. E o que me chama a atenção é que a alegação de que nós temos dois dispositivos que a Lei Complementar 168, no artigo 20, alterou o dispositivo do artigo 207 da Lei 5.301, que nós sabemos é uma lei ordinária que ganhou status de lei complementar em decorrência da Constituição do Estado, e só pode ser alterada nesse sentido por lei complementar, e a Lei 168, a Lei Complementar 168, no seu artigo 20, alterou o artigo 207, passando a promoção para sete anos. E eu entendo, senhor deputado, que o artigo 214, ele, de certa forma, foi revogado tacitamente, ou foi, no mínimo, ele não é aplicável, tendo em vista a norma posterior, como bem colocado, o artigo 20 da Lei Complementar 168, que, alterando o artigo 207, passou para sete anos, entendemos que o artigo 214, nesse caso, tornou-se obsoleto, não se aplicando. E eu entendo, com todo respeito ao pessoal da AGE, principalmente aquele que foi responsável por relatar o parecer, mas eu entendo que se trata de um equívoco jurídico. esse é o meu posicionamento, sargento Herder. Um equívoco jurídico, por parecer, apresentado pela AGE. E, para finalizar, senhor deputado, quero dizer que o CCS, o Centro Social de Cabos e Soldados, vai, sim, vai, sim, habilitar nos autos deste processo para também buscar, buscar, demonstrar o equívoco jurídico que é essa ação direta de inconstitucionalidade. Quero agradecer a vossa excelência. Obrigado. Agradecemos ao subtenente Márcio Eustáquio Vieira Lopes, que é o diretor do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar. Passamos a palavra ao sargento BM Alexandre Rodrigues, que é presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Só para registrar aqui, lembrado aqui pelo subtenente Eder, o senhor Igor Mascarenha Eto, secretário de governo, foi convidado. E o doutor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, também foram convidados com a devida antecedência. Inclusive, nem comunicaram aqui à comissão os motivos do não comparecimento. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez ao presidente, deputado sargento Rodrigues, por nos convidar para um debate tão importante. E quero cumprimentar os demais na pessoa do deputado que está aqui à mesa. Bom, gente, a gente entende a posição dos nossos comandos, que tem que seguir regras, porque nós somos unitários, nós estamos condicionados a regras. Mas todo mundo sabe que a IGE não passa de um departamento jurídico para defender o interesse do governo, do governador, do vice-governador, que, inclusive, faz parte desse meio, que é advogado do Estado também. Para quem não sabe, Matheus Simões é advogado dessa casa. Então, eles não têm interesse. Qualquer demanda que os nossos comandos enviar para a IGE com a intenção de tirar alguma dúvida e se a matéria trata de benefícios, pode ter certeza que você vai ter uma resposta negativa. Esse governo chamado Novo, ele tem um princípio, que é o Estado mínimo. Ele não está nem aí para vocês, que são soldados, não está nem aí para os senhores que são coronéis, não está nem aí para a população. Essa turma não passa de uma turma de empresários que se organizaram e falaram, vamos tirar o Estado da mão do Estado e vamos tomar conta, porque esse é o objetivo. E eu digo isso porque participei de muitas reuniões no Novo, logo no princípio, e saí logo que percebi que, na verdade, eles não tinham interesse em trabalhar para o povo, queriam ir trabalhar mesmo, é para eles se beneficiar com as fatias que existem aí no Estado. Então, eu entendo que é lógico que os nossos comandantes precisam tirar dúvidas, mas essa casa aqui também é um dos pilares do Estado. Se eu tenho alguma dúvida, vou lá na fonte. por que vocês fizeram isso aqui baseado nisso, sendo que tem uma outra lei com outro dispositivo? Por que não foi revogado? Então, acho que a gente pode tirar dúvida para tentar minimizar o prejuízo que os nossos soldados estão tendo. Eu lembro aqui o coronel Dodegan, Fábio Dodegan, nós fomos soldados juntos. o coronel Dodegan resolveu ser oficial e eu resolvi ser representante de classe. Mas nos encontramos aqui. E qual é o objetivo dos dois? Um representando a base e o outro representando o comando. Eu acho que o interesse tem que ser ímpar, tem que ser igual. Eu acho que os nossos comandantes, com todo o respeito, que eu tenho a preso para os atuais comandantes que estão aí, eu acho que o interesse maior é da instituição e nós fazemos parte da instituição e nós somos o núcleo da instituição. Quando a gente procura o Estado, quando a gente procura o governador ou o vice-governador, que é o caso que eu tenho a impressão que quem manda mesmo aqui é o vice-governador, o governador está ali só para cumprir tabela, essa é a minha opinião. enquanto ele leva para eles, eles vão negar tudo e aí cria esse embaraço, vão judicializar para a gente ganhar tempo. Enquanto isso, o soldado que está lá na ponta, o soldado está na ponta, é o cara que entra lá no morro, lá para buscar o traficante pelos cabelos, ele está tendo prejuízo, ele vai acumulando prejuízo, não obstante que nós estamos com 35% de defasagem do nosso salário. quem mais sofre com isso? É o soldado, é o que mais sofre, é o menor salário da nossa categoria. E aí eu entendo, deputado, que nós temos que chamar a atenção dos nossos comandantes, nós temos que realmente ter um estreitamento, não só de aparência, nós temos que trazer o comando para dentro dessas dificuldades que as corporações que eles estão administrando estão tendo. nós precisamos chamar a atenção. E eu vou também fazer uma parte aqui, porque eu vejo ali, provavelmente são seis soldados, não é isso? Vocês que estão aqui, são seis soldados. A polícia não tem só seis soldados. Aqui, o deputado sargento Rodrigues trabalha aqui incansavelmente, subtenente Éder, centro social de cabo soldado, Ascobom, Associação dos Oficiais, a União dos Reformados, a Cume e várias outras aí, trabalham de forma incansável para poder manter os benefícios de vocês. Essa casa aqui deveria estar lotada, principalmente, de soldados. Parabéns para vocês, eu que estou aqui hoje, porque realmente vocês representam a família de vocês. Quando eu venho aqui, eu não venho aqui só para lutar pelos interesses dos meus associados, mas também pelo interesse da minha esposa e dos meus filhos. Quando a gente joga a bola na mão dos outros e depois sai só cobrando porque não teve resultado, aí não adianta. Esse governo que está aí, se a gente ficar nesse lenga-lenga, não vamos chegar em lugar nenhum, os senhores não vão ser promovidos do jeito que os senhores têm direito, porque o Estado, governo novo, ele não está nem aí para vocês. Põe isso na cabeça de vocês, mas não está nem aí mesmo. Não estou falando por tabela, não, como eu disse a vocês, já participei de vários grupos, já participei de reuniões do novo, porque eu também entendo que tem muita coisa que precisa melhorar. Só que esse novo aí, a ideia deles é destruir com a carreira pública, acabar com o sistema público. E quem é que vai sofrer com isso? É a população mais pobre que não tem condições de ter um segurança na porta de casa, não tem condições de pagar uma escola particular, não tem condições de pagar uma saúde particular para os seus filhos. É isso que o novo representa, mais lucro e menos para o trabalhador, menos para o operário, menos para o servidor público. Então, eu digo aos senhores aí, soldados, que lutem pelos seus direitos. Vim à Assembleia Legislativa, não configura nenhum tipo de crime. Vocês têm o direito, vocês estão dentro da casa onde vocês podem falar. Isso aqui é uma forma constitucional de vocês buscarem os seus interesses. Nós estamos aqui, dia e noite, Sargento Alexandre, 24 horas, vocês podem ligar no meu telefone, nós vamos atrás de vocês para lhe ajudar, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Se vocês não se manifestarem, meia dúzia de entidades de classe não vai ganhar guerra por vocês. Então, fica aqui a minha observação. Parabéns aos que vieram, aqueles que não puderam vir, minha continência também, os que não puderam, porque estão trabalhando, ou tem algum motivo maior para não vir. Mas aqueles que estão em casa de braços cruzados, nota zero. Um abraço, muito obrigado, presidente. Agradecemos ao Sargento Alexandre, presidente da SCOBOM. Indago ao Coronel Neilton Rodrigues se deseja fazer alguma consideração final. Eu acho que não. Na realidade, das falas trazidas, a gente fica satisfeito. Eu sempre digo que o amadurecimento institucional, inclusive das entidades de classe, dos próprios representantes da Polícia Militar, do Bombeiro, trazem para nós uma respeitabilidade que a gente carecia, viu, deputado? A gente fica feliz com o alto nível de debates jurídicos que se tem hoje através das associações, através das instituições e do próprio parlamento. Quando eu vejo o senhor fazer a colocação aqui de regulamentos jurídicos, de normativa, isso nos dá uma alegria de ver o quanto que temos pessoas que lidam no dia a dia com as questões de interesse da PM e do Bombeiro, conhecedoras da legislação, o que não foi em outros tempos. Hoje a gente senta para discutir isso de um nível muito mais ampliado e, diria, respeitoso do que deve ser. E, nesse sentido, a fala que a gente traz do comando é no sentido de que, em estando decidido, em estando a celeuma superada, a instituição, com toda a sua força, com toda a sua vontade, fará cumprir os normativos vigentes. Não tenha dúvida disso. E a gente espera que isso seja ajustado no menor tempo possível. A presidência gostaria apenas de informar que é bom que os policiais militares que estão nos acompanhando ao vivo, pela TV Assembleia, pelas redes sociais e os que aqui também nos acompanham presencialmente, que a derrubada do dispositivo contou com o apoio e a orientação do Lide-Governo. Então, é bom. A votação pode ser pesquisada, impressa, os votos, inclusive do Lide-Governo, do Lido-Bloco, dos demais líderes do dispositivo. Ou seja, o governo anuncia que vai fazer uma arguição de inconstitucionalidade de um trecho da lei que os próprios deputados líderes fizeram a derrubada do dispositivo. Então, é bom que todos saibam disso, porque, durante a tramitação do PLC 75, nós, inclusive, cobramos do governo, e eu, diante desse quadro, desse anúncio, que também, para mim, foi uma surpresa, acho que, praticamente, todos nós aqui fomos surpreendidos, eu quero até ver a data, eu quero, vou pedir a assessoria que faça a pesquisa no Tribunal de Justiça para saber qual foi a data do ingresso dessa ação direta de inconstitucionalidade, porque, para mim, foi uma surpresa enorme. Eu não sabia até que a fala do coronel Neilton. Mas é bom que os senhores saibam disso, até para que alguém questione os senhores lá, vocês foram lá, fomos lá, tivemos presente, os próprios deputados da base do governo derrubaram. Há também um compromisso, e aí é onde nós temos que cobrar e chamar também as nossas entidades de classe, porque o governo fez um compromisso público, fiz o líder de governo, o deputado Roberto Andrade, à época, e a tribuna, dizer que o governo encaminharia um projeto de lei tratando exatamente dessa questão das promoções de soldado e capo no início dessa legislatura. E, até agora, também não mandaram o projeto. Então, o próprio Roberto Andrade foi à tribuna de capo para sargento, inclusive, porque, entendendo nós que o dispositivo estava sacramentado. repito, para que os senhores saibam disso, a derrubada do dispositivo do veto, especialmente, esse, do parágrafo 4º do artigo 207, e eu faço questão depois de dar publicidade, para que vocês saibam disso, foi com os votos dos deputados da base de governo, com orientação do líder de governo. E agora o governo anuncia que vai. então é aí que fica mais grave, subtenente, mais grave ainda. Ou seja, eles derrubam e depois agora falam que vai. Que acordo é esse? Que acordo? Um acordo que não vale? Um acordo que o governo faz uma coisa, fala uma coisa e faz outra na prática? Orienta a derrubada do veto e depois volta atrás? É o que eles estão fazendo. Acreditando que... Passei a palavra ao coronel Neito pela consideração final, acreditando até porque o assunto foi devidamente superado, até consultei aqui o comandante do bombeiro, por ele também não há o que se manifestar. Mas lembrando, e aí muito bem lembrado aqui pelo sargento Alexandre, dia 23, às 9h30, nós temos uma audiência pública para tratar da recomposição da perda inflacionária. Nenhum de nós, nem entidade de classe, inclusive participaram, todas aqui participaram das reuniões lá conosco, nenhum de nós estamos cobrando do governo aquilo que não é o direito. O direito é a inflação. e o senhor sabe fazer a sua conta de qual é salteado porque a gente já publicizou isso amplamente. Então, o Alexandre lembrou aqui, eu vou reafirmar. Qualquer cidadão, seja ele civil ou militar, pode e deve vir à casa do povo. Não constitui nem crime e nem transgressão militar. Então, os policiais militares, os bombeiros militares, que estiverem de férias e de folga, não pode não, gente. Deve comparecer aqui no dia 23, às 9h30, porque é um outro assunto extremamente importante para o conjunto de todos os servidores da segurança pública. Porque hoje nós estamos diante desse seguinte dilema. O governador, e não contou com o meu voto, viu? Nenhum dos dois turnos. o governador tem o segundo salário mais alto do país e a nossa classe patina lá no meio da tabela. Abaixa um pouco. Abaixa um pouco as informações preliminares. Eu não tenho esse dado de forma, eu diria, atualizado, com cada membro, ente da federação, mas eu sei que hoje há uma defasagem exatamente pela perda. E é a perda da inflação. Se o governo não concedesse a perda da inflação, nós temos certeza que nós chegaríamos no patamar, que era o patamar que nós chegamos em abril de 2011. Esse era o patamar que a gente não poderia ter deixado. e foi exatamente por esse governo que nós estamos sofrendo a consequência da perda inflacionária. Passa a palavra o senhor presidente Hélio e passa as considerações finais. Sr. deputado, obrigado pela oportunidade de manifestar novamente. Acho que, pegar pelo final da recomposição das perdas inflacionárias, independentemente do percentual que venha a ser aplicado, eu defendo que nós devemos cobrar do governador o compromisso que ele assumiu conosco de encaminhar para esta casa uma emenda em que trate da revisão geral anual regulamentando o artigo 37, inciso 10 da Constituição. Coronel Neito, durante o processo eleitoral do ano passado, e aí, parabéns ao coronel Cirilo, ao OPM, e nós fomos muito achincalhados na rede social, ele convidou, junto com as entidades, todos os candidatos ao governo do Estado naquele pleito eleitoral. E nós tínhamos algumas pautas, uma delas é essa questão da recomposição salarial, do regime de recuperação fiscal, essas pautas que nós estamos nela diuturnamente. E o atual vice-governador e o próprio governador, ele afirmou categoricamente, eu vou pedir aqui em público, coronel Cirilo, pegue um pedaço, aquela fala e vamos viralizar esse vídeo. Ele assumiu o compromisso de encaminhar um projeto que trate da revisão geral anual. E ele usou a seguinte expressão, se eu não estiver equivocado, Márcio, Alexandre, nós temos que parar com esse processo e tem que ser geral, porque é direito do servidor. Então, independente, deputado, do percentual que venha, eu vou brigar por 30, por 40, por 50, mas não adianta brigar por 30, por 40, por 50, se a cada ano nós tivermos que fazer esse enfrentamento. Nós precisamos de uma norma que restabeleça, que regulamente, o 3710 da Constituição Federal e aí nós vamos brigar por reajuste, que nós estamos falando da recomposição das perdas inflacionárias. Enfim, mas me preocupa agora, deputado, voltando ao nosso tema, e eu comentei isso com a comissão, alguns soldados que me procuraram, a mim não, procuraram a ASP, porque eu não sou procurado por ninguém, quem é procurado é a instituição. Porque eu temia duas possibilidades por parte da AGE, o Márcio. Primeiro, é que fosse ajuizado uma ação, uma ADI. E qual seria o fundamento dessa ADI? Nós vamos tomar conhecimento dela daqui a pouco. se a ADI interposta pela AGE tiver que discutir o conflito aparente de normas, eu vou dizer para vocês, não sou juiz, muito menos embargador, mas a probabilidade de que obtenhamos êxito é muito grande, porque nós vamos pelos princípios de introdução à lei do Código Civil, pela cronologia, o que já foi debatido aqui. Mas me preocupa uma questão, deputado, e aí é uma pergunta pelo que eu acompanhei. Essa proposta, se ela foi encaminhada pelo governo, porque se ela não for encaminhada pelo governo, onde é que eu quero chegar? O meu receio é de que, nessa peça, Lopes, venha a aguir o vício formal. Ou seja, porque isso gera um impacto financeiro por parte do Estado. Aí, dificilmente, nós vamos ter mais dificuldades de derrubar essa DI, porque, olha, é o chamado vício de origem. Então, se ele já ajuizou essa ação e está trazendo conflito aparente de normas, nós vamos pelo princípio da cronologia, um dos que nós temos lá, são aquela hierarquia, norma superior, etc., etc. Mas se, então somente se, ele arguir, eventualmente, que ele arguir, não, se ele já tiver arguído o vício de origem, porque, de uma sorte ou de outra, há um impacto financeiro na Folha do Estado. Não estou discutindo, número, nós teremos mais dificuldades. Então, o que a gente precisa agora, meu deputado, eu já pedi aos nossos advogados, ao doutor Novaes e ao doutor Douglas, para acessar essa peça, para que nós tenhamos conhecimento do teor, da sua fundamentação, para, aí sim, a aspro se posicionar em diante dessa peça que nós estaremos diante dela e fazer uma análise jurídica dela. Então, assim, essa é uma preocupação apenas. Então, vou reprisar, porque, daqui a pouco, recorta aí, é uma preocupação, o que não afastará em hipótese alguma, a menos que uma Assembleia nossa da aspro diga não entre como a ação, porque, estatutariamente, nós temos que convocar uma Assembleia e ela autorizar a gente a ingressar como a ação. Eu acredito que não vá vetar isso. Mas não tenho dúvida, independentemente do fundamento em que ela for utilizada, que a AGE tenha utilizado, nós estaremos ingressando com uma micro escura e sina. Muito obrigado, deputado. Agradecemos ao subtenente Éder novamente. Eu fico muito à vontade até para tratar desse assunto. Nós acabamos de aprovar uma emenda durante a tramitação da reforma administrativa, em que a emenda não era de minha autoria, é a emenda da oposição, inclusive. Eu destaquei, a emenda foi destacada na Comissão de Administração Pública, que tratava daquele mesmo tema que nós conseguimos em Brasília, que era a contagem do tempo que foi decotado da pandemia. A emenda foi aprovada e o governo sancionou. Também tem impacto financeiro. O que me preocupa muito é saber que os deputados da base de governo votou pela derrubada do veto, do dispositivo, sob orientação do líder de governo. e aí qualquer um dos senhores que poder acessar o dispositivo vai ver os votos. Vão ver lá os votos de quais deputados. Isso é que é muito preocupante. Como eu também não tenho, não tive ainda acesso à peça, nós ficamos sabendo foi que agora que o governo deve ter protocolado isso ontem, ou antes de ontem, alguma coisa, até porque ninguém aqui tem, teve acesso. Mas o fato é, o governo continua julgando baixo com os servidores da segurança. O governo continua desprestigiando exatamente um setor que mais o defendeu e mais continua defendendo. O governo continua desprestigiando aquele que lá fora ele elogia o tempo todo em suas redes sociais e nos canais de TV e na imprensa. Temos a melhor segurança, lá em Minas pode investir, lá em Minas MST não vai ter vez, o produtor rural tem todas as garantias, mas não há contrapartida do governo. Volto a repetir, hoje o governo tem o segundo salário, o governador mais alto do país e não é essa a conta com os servidores da segurança pública. Falta atenção e, quem sabe, eu também sou dessa tese, porque o melhor que nós poderíamos ter é a iniciativa do Poder Executivo numa proposta de emenda constitucional e para regulamentar o artigo 37 que trata e que muitas vezes as entidades de classe, os deputados, são atacadas em redes sociais dizendo, ah, mas todo ano é essa luta, todo ano é essa luta, por alguns, inclusive, que plantam a discórdia dizendo que, ah, não, entidade de classe, deputado, querem isso para continuar, eu diria, obtendo dividendos, seja políticos ou não. O fato é, nós temos um dispositivo na Constituição da República, lá no artigo 37, inciso 10, que fala, inclusive, que é assegurada a revisão geral anual e que qualquer um dos senhores pode acessar pelo celular, mas a iniciativa é privativa em cada caso. Quando o constituinte originário disse isso, ele disse, o da Assembleia é a mesa da Assembleia, o do Tribunal de Contas é o Tribunal de Contas que manda, da Defensoria, agora, recentemente, do MP, do Judiciário e do Executivo. Então, o deputado não pode deflagrar o processo nesse aspecto. Agora, nós temos o dispositivo do artigo 24 da Constituição do Estado, que praticamente reproduziu, só não precisou falar a lei da iniciativa privativa, e que o governo poderia, já que ele esteve lá na OPM, disse textualmente que é preciso fazer a revisão geral anual e que ele pudesse, então, encaminhar a proposta de emenda constitucional dele. Mas eu já adianto que o deputado Ulisses Gomes apresentou essa proposta na data de ontem, já foi assinada, inclusive, por mim. Proposta de emenda constitucional. exatamente falando desse dispositivo. Eu espero, já conversei com o presidente ontem mesmo, ontem mesmo fui ao presidente e falei, essa matéria precisa de vir, até muito preocupado com a adesão do governo ao regime de reparação fiscal. Porque o governo, quando ingressa com aquela ação no judiciário e desautoriza a competência da Assembleia, retira a competência da Assembleia de autorizar o poder executivo a aderir ao regime de reparação fiscal, que é uma precisão que está na lei, as leis complementares que regem o regime de reparação fiscal, a 159, a 178, que prevê essa autorização legislativa, o ponto que ele atacou foi exatamente o artigo 8º da lei complementar 159, que é o mais perverso para todos nós, que é a questão da progressão, da promoção de quinquênio, bienio, ADE, tudo, 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 ele atacou naquele ponto. Ou seja, não parece que gosta muito de servidor público, não parece que tem a feição a servidor público. E esse dispositivo é o dispositivo que mais arrebenta com todas as carreiras, não é só com a segurança, não, é com todas elas que a gente deve ficar atento e vigilante. considerando que os requerimentos que serão feitos, é necessário a gente discutir aqui com a consultoria por se tratar de requerimentos até com o teor eminentemente jurídico e considerando que a gente não tem coro também para aprovar o requerimento nesse momento, a gente deixa de apresentar os requerimentos, mas serão feitos, pedindo, inclusive, com base nas próprias respostas que nos foram dadas, que se cumpra o que a própria instituição ela responde por escrito, inclusive tem um peso, e vamos aguardar ter conhecimento do teor de qual ponto que eles estão atacando. Mas, repito novamente, o próprio governo contribuiu para que a lei estivesse em vigor. Agradecemos a presença do coronel Neilton Rodrigues, do coronel BM Alessandro Fábio Daldegan, do subtenente BM Márcio Eustac Vieira Lopes, do subtenente Éder Martins de Oliveira, do sargento BM Alexandre Rodrigues. Agradecemos a presença dos nossos policiais militares que aqui se encontram e vieram participar e, novamente, reafirmando aqui a nossa convocação. Existe uma obra de um jurista a quem eu tenho muito respeito pela lucidez e pela capacidade, a sua inteligência, o jurista alemão Rodolfo von Ehring, na sua obra A Luta Pelo Direito. Ele disse o seguinte, em um dos trechos da sua obra, O Direito só se afirma e aqui fazendo um trecho bem pequeno da citação na sua obra A Luta Pelo Direito. O Direito só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. Então, é bom que os nossos jovens policiais acostumem a lutar pelos seus direitos, porque os deveres podem ficar tranquilos e vocês terão dezenas ou centenas de pessoas que vão cobrar e vão determinar que vocês cumpram os deveres. Então, o Direito é preciso uma luta constante em defesa dos direitos. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, dia 23 de maio de 2023, às 9h30, para debater a recomposição das perdas inflacionárias suportadas pelos servidores da Segurança Pública do Estado e, especificamente, as ações e medidas efetivamente realizadas pelo governo para incumprimento ao inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 34 da Constituição do Estado, repor o percentual de 35,44 de inflação acumulada no período de 2015 a 2022. Determine a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.